People! Estou nessa, people! Passei para avisar que me sou um crepe. Eu às voltas na casa. Passei para avisar que me sou um crepe. Passei para avisar que me sou um crepe. Passei para avisar que me sou um crepe. Alguém abre a porta do confessionário? Olha, agora vais ter que dizer... Para me pilar o faqueiro, porque senão o Diogo mata-se. Alguém vai chutar. Tens que perguntar, Peter, o que é que eu vou fazer hoje? Achas, ele já disse, não contes mais comigo. Fartei-me de chorar, não viram? Ai, amigos... A verdade é que vou continuar com a minha dieta. Ora, como é que, segundo ele me ensinou ontem, três claras do ovo... Três? Claras apenas. Está a comer três claras? Muito, Helena. Três ovos, três ovos. Clara, ele disse-me três claras do ovo. Desculpa, amigo. Vocês não estejam a simular comportamento e a dizer coisas que o meu PT não me disse. Confirma-se que é três claras, Diogo. Tu agora comes o que tu quiseres, Helena. Vamos ver. Diogo... Agora come o que eu quiser. O PT despediu-se. Tens que enviar a carta. Está bem, querido? Pipou! Pipou! Só comiu! Pipou! Só comiu! Amor, estou a brincar, querido. A vida são dois dias, o carnaval... Não, bota-se os ovos aí, faz-se uma clara. Sumo? Uma clara. Cala-se a comer uma fruta. E não morreu. Está viva. Não estou percebendo. Só um ovo. Só um ovo. Claro. Claro, estou aqui para me matar. Faço um ovo e vou gastar calorias a comer só um ovo. Só uma clara. Como cereais? Não se deve comer cereais de manhã. Pode dar flex? É. Não dá condo flex para o almoço? Se for sem bota... Não, sabes o que é que o meu PT me disse? Leite de manhã faz... O leite, tudo o que ela disse, nos incha. E isso de manhã, com leite, não é bom para o desporto. Se o meu PT me disse isto, ele está na vossa mesa. Podem sempre refutar. Mas faz a salsinha que lide-me com o meu. Salsicha? O que vale é que há outros PT disponíveis. O que eu já morri com esta situação não tem graça nenhuma.